Oi pessoal, aqui é a Yu e sejam bem-vindos ao nosso vídeo de número 11 ou 12. Eu sempre esqueço o número de Harvestful Back to Nature aqui na Elite Clássicos, meu povo EA. Estamos no dia 6 de verão, hoje é um domingo e hoje não tem nada mais ou menos de especial, mas eu vou levar vocês aqui fora para a gente ver o que vai acontecer. Ei, Pitty, você está aí? Sou eu, o Rick. Olha só, o rapazinho que teve um verdadeiro glow-up no remake desse jogo, né? Oi, amanhã nós vamos fazer o Festival das Galinhas na praça. Tem uma competição para ver quem tem a galinha mais forte? Se você quiser entrar com uma galinha, traga ela para a praça amanhã. Ou seja, o Rick veio nos avisar sobre o festival que acontecerá amanhã, tá certo, gente? Bom, o que eu diria para vocês sobre esse festival? Primeiro que a gente não vai poder entrar, tá? Porque a gente não tem galinha e eu acredito que mesmo que a gente tivesse comprado no começo, ela não estaria pronta em tempo hábil. Por quê? Não basta só você ter uma galinha. Ela tem que, digamos que, gostar de você, né? Você tem que ser um bom dono para ela. E ela só vai começar a pegar afeição com você, que são os corações com o passar do tempo. O que seriam esses corações? Tá vendo ali embaixo o Milu e a Epona? Cada um tem um coração? Então, é exatamente disso que eu estou falando, né? Dos coraçõezinhos que os seus bichinhos vão ganhando com você com o passar do tempo, tá? Então, o que acontece? Você pega a sua galinha, leva ela para a praça e vai ter basicamente uma rinha de galo. É isso que acontece lá. Não tem como falar de outro jeito. Inclusive, se eu não me engano, no Japão, chama sumo, chicken sumo, né? Luta mesmo de galinha contra galinha. Só que, em vez delas desferirem golpes umas nas outras, elas começam a carcarejar uma para cima da outra para tentar assustar e tirar a outra do ringue no grito, né? Como a gente não tem como entrar nesse festival, eu só mostrei para vocês o Rick vindo falar mesmo. Mas, além disso, a gente não vai poder fazer muita coisa. Eu vou correndo ali na montanha antes de terminar de regar minhas coisas porque eu vou pegar umas flores e eu preciso estar aqui meio-dia na minha fazenda. Por que eu preciso estar aqui? Porque a L mudou a cor do coração comigo. Agora, a L está com o coração azul claro, né? E aí, trigou um evento com ela, que é o evento de amizade da L. O que vai acontecer? Todo dia, ao meio-dia, por três dias, a L vai na sua casa e vai te oferecer sanduíches. Isso é porque ela está tentando melhorar as habilidades dela culinárias, né? A habilidade de fazer algum alimento para o irmão dela, o Stu, né? Ele gosta muito de sanduíche, mas ele diz que o sanduíche da L é horroroso. Então, ela usa a gente meio que de... Ah, eu estou com uma plantinha aqui. Ela meio que usa a gente de cobaia, tá? Beleza. Vamos ver se eu consigo pegar ela hoje, né? Encontrar com ela. Lembrando que amanhã é um... Como eu posso dizer? É um feriado, né? Tem um evento amanhã. O que acontece quando a pessoa ir na sua casa e tem um evento, né? Que é um feriado, quer dizer... Feriado não, cara. É um... É um evento na praça, né? Vai acontecer alguma coisa. Então, hoje eu estou confusa, gente. Perdão, acho que é o calor. Quando é um feriado, no dia seguinte, a pessoa não vai poder vir normalmente. Ela vai vir no próximo dia. Então, no caso dela, ela não vai vir amanhã, que é dia 7. Mas ela vai vir no dia 8, tá? Então, vamos aguardar um pouco e ver se ela aparece. Como eu disse, ela chegou na nossa fazenda. Olá! Ela já vem um dia, tá? Acho que eu nem consigo dar planta pra ela. Não sei porque que eu fui buscar. Ah, eu estou confiante hoje. Tá dá! Um sanduíche de ovo. Ih! Ele comeu, mas continua com a coisa na mão, né? Com as plantas na mão. Ah, isso não é bom também, né? Ah, minha nossa! Bom, amanhã eu não vou falhar. Confia em mim. Beleza. Eu nem pude entregar, mas eu vou atrás dela de qualquer jeito. Era só pra não... Ela não chegar na fazenda e eu... Não tá, né? Ela chegar aqui e eu ter saído. Isso seria deveras péssimo, tá? Porque, assim, quando tem um evento de amizade com a pessoa, não é que ela vai perder a amizade se você não ver o evento, mas a amizade dela não vai aumentar mais do que já tá, né? Então, só pra vocês ficarem cientes. É, amanhã é festival. Ah, era essa a palavra que eu queria usar. Festival. É, amanhã é festival e ela não vai poder ir em casa, mas ela vai poder ir no dia seguinte. Então, vamos entregar florzinhas. Como vocês estão vendo, mudou ali a cor do coração. Oh, Pitty, tem alguma coisa errada? A minha família está envolvida em nascimentos por gerações. A minha avó também era uma parteira. Então, assim, a família inteira da Ellie é da área da saúde já, né? E acho que é por isso que ela é interessada no doctor, né? Que é manter a... A linhagem, digamos assim. Pronto, gente. Flores entregues e vamos voltar para a nossa fazenda porque amanhã temos evento para ir. Agora no verão, tá meio, como eu posso dizer, tá meio devagar, né? O dinheiro e essas coisas. O primeiro verão, eu acho que é uma das piores estações que a pessoa pode jogar nesse jogo. Porque você corre o risco de ter um tornado, alguma coisa assim e a produção das coisas é muito lenta, né? Não tem como você ter uma produção rápida ali e satisfatória, tá? Deixa eu terminar de regar as coisas. Aí deixa eu explicar para você o que acontece. Se você ganhar o evento das galinhas. Você ganhar no festival, a sua galinha vai começar a produzir ovos de ouro. E aí, a minha não começou. Então, isso quer dizer que ela não tem todos os corações, né? Com você. Ela ainda não está com a barra cheia de coração. Quando ela tiver, se ela tiver ganhado o festival, muito em breve ela vai começar a colocar ovos de ouro. Ela pode perder esse ovo de ouro? Pode. Se ela ficar, baixar muitos corações, ela ficar doente, etc. Pode sim abaixar e ela não dar mais ovo de ouro. Aí é só voltar ela para o normal. Pelo menos a versão da menina é assim, né? Do menino, eu não tenho certeza. Mas aí é só você voltar com os corações e está tudo certo. Olha a nossa gracinha aqui, ó. Peraí, calma, calma aí, ó. Calma. Olha a nossa gracinha aqui, que é a gema. A gema nasceu no dia 4 de verão, tá? Nossa pequenininha, geminha. Então, a gente vai dormir agora e em breve nós voltaremos para o Festival das Galinhas. Hoje, como vocês puderam ver, eu também nem vendi nada, né? Então, até daqui a pouco. Bom dia, gente. Hoje eu estou de volta para o Festival das Galinhas. E hoje a gente vai ver a nossa novelinha, A Fada e Eu. A Fada e Eu. A história dele, capítulo 4. Eu estou feliz que você entendeu. Ah, não. É a menina que está falando. Estou feliz que você entendeu. É, você leu o livro? Eu balancei a minha cabeça aqui, não. Eu só acabei de pegar. Eu só li um pouquinho, mas talvez eu deva ler a coisa toda. Ah, se você está perguntando se você deve ler todo o livro ou não, não é mesmo? Eu estava surpreso e fiquei olhando para ela. É, ah, como é que eu sei disso? É, está bem claro como o nariz no seu rosto. Porque, por que eu estou aqui desde que você abriu esse livro? Você não me notou porque você estava completamente absorto nesse livro. E eu me dei conta que você não tinha lido ainda. Ah, então você certamente estava pensando em lê-lo. Ó, entendi. Continua. A Cristal é muito perspicaz, né? Ela percebe as coisas meio que no ar, né? É muito inteligente a menininha. Mas o nosso assunto hoje não é a Cristal e nem a Fada e eu. É o evento das galinhas. Então eu vou fazer todo o meu serviço aqui do dia. E quando der a hora do festival, eu volto com vocês. Então, até daqui a pouco. Pronto, gente. Acabei o meu trabalho e deu também o horário da gente ir para o evento, tá? Então a gente não tem galinha para levar. Então vamos para o local marcado. Eu gosto muito desse evento, mas eu confesso que ele é um pouquinho difícil de ganhar, tá? Não é tão simples assim quanto parece. Hoje a gente não vai conseguir ver o evento de verdade em si, mas dá para ter uma ideia que eu vou explicar daqui a pouco. Então estamos aqui na praça e temos só os homens da cidade reunidos, né? Esse é considerado na versão do menino um evento só para homens, tá? Então vamos falar com os homens da praça. As galinhas são terríveis, mas o ovo dela é muito gostoso. Engraçado, o Harvest Moon é um jogo que não come carne, né? Um jogo que... Eu não sei se a palavra... Acho que é vegetariano. Mas eles comem ovos e peixes, tá? Mas carne eles não comem, tá? É o festival das galinhas, é divertido. Você vai entrar com uma galinha, Pintinho? Não, eu só tenho até agora um filhotinho, um pintinho. Você não acha que tem algo para se aprender de como as galinhas competem com toda a sua força? Parece, sei lá, um torneio de Dragon Ball. Ai, caramba. Estou feliz que eu não nasci como uma galinha. Jeff, que comentário, nossa. Ah, talvez eu devesse criar galinhas, então elas poderiam me acordar. Elas iam te acordar 4 e meia da manhã, Doctor. Se todas as galinhas fossem como essas, elas lutariam contra os cachorros selvagens. É engraçado o Harry mencionar isso, porque assim, no Harvest Moon existe um problema muito grave. Nesse jogo em específico, não tenho certeza nos outros. Mas nesse aqui é um problema muito chato, que se você deixar as suas galinhas para o lado de fora em um determinado horário da noite, vai vir um cachorro selvagem e vai mordê-las. E se você deixar, ele pode morder até acabar com todos os corações dela. E ela vai ficar doente, ela pode morrer e você vai ter um baita de um problema, tá? Dá para, inclusive, atacar o cachorro selvagem com foice, tá? Oh, eu realmente estou muito ansioso por isso. Você vai entrar com alguma galinha? Não. E aí, vovô Luz, o que você acha disso? Oh, garoto, são muitas galinhas aqui, as minhocas são bem nutritivas, então eu acho que é melhor deixar as galinhas lá fora o máximo possível. Isso aqui também é verdade, porém eu não tenho certeza, vou dar uma pesquisada, mas eu não tenho certeza se é para esse jogo ou se é para o do GBA só. Que quanto mais tempo você deixar as suas galinhas do lado de fora, melhor vai ser o produto que elas vão produzir ali no fim da vida, tá? Vai custar mais dinheiro. Ninguém veio para a minha loja? O que está acontecendo aqui? Ei, moço de fora, estrangeiro, não sabe dos costumes de Mineral Town. Oh, olá, Pitty, o festival das galinhas é um torneio, sabe? Então, vou falar com o prefeito, mas acho que é com o Rick que a gente tem que falar. Oh, Pitty, se você for participar, dê a sua galinha para o Rick. Só se eu, né, tivesse cola dentro da minha bolsa, né, prefeito? Porque na mão não tem nada. Ah, hoje é o festival das galinhas, sabe? Nós temos uma competição para ver quem é a galinha mais forte. E aí acabou, porque eu estou sem nenhuma galinha na mão, né? E o festival da galinha acabou. Oh, por favor, peguem todas as suas galinhas, levem para casa e juntem todo o lixo do torneio. Caramba, todo o lixo, o que será que aconteceu aqui, né? Enfim, então como que acontece? Acontece o seguinte, imagina que o Saibara é meu oponente. Ele vai pôr uma galinha aqui, onde ele está, e eu vou colocar uma galinha aqui. E as galinhas vão combater entre si. Você vai dar o comando para ela aqui, apertar o X no momento correto, e a galinha vai cacarejar para a outra. E a intenção é que mande a galinha para fora, ela se assuste e ela vá para fora. O que faz uma galinha ser mais forte do que a outra? Basicamente, número de coração. Se você tiver com o número de coração máximo com sua galinha, ela vai estar no mesmo nível da última competidora que você vai conseguir ganhar, tá? Será que vocês têm mais alguma coisa útil para dizer? Ó, isso foi muito eletrizante. É, bom, essa foi uma grande batalha. Os caras colocaram as galinhas de Pokémon para lutar. Ah, teve vários momentos incríveis dessa vez. Hum. É, estou preocupado com a condição das galinhas. Ó, que fofo o Saibara. O Saibara é o melhor personagem desse jogo. Nossa, isso foi realmente uma coisa. Eu não sabia que as galinhas brigavam desse jeito. Pois é. Precisa ver elas correndo atrás de mim quando era criança. Deu um show à parte. Oh, as galinhas têm essa imagem gentil, mas... Olha só o que elas conseguem fazer. Cara, do jeito que eles falam, parece que houve um derramamento de sangue aqui, né? Não é possível. Ó, aquela galinha que venceu. É a que eu achava que ia vencer mesmo. Pois é, mas tem um bom olho para a galinha. Devia começar a apostar. Ui, estou tonto. Isso foi incrível. O Jeff, ele é meio que um coração mole. Ele não aguenta ver muita coisa não, parece comigo. Ó, a galinha voou. Sim, bem, um pouquinho. Um pouquinho. Nossa, isso foi muito eletrizante. E só faltou o nosso querido Duque. Ó, só de assistir já me deixou cansada. Acho que ele gostaria mais de estar bebendo no bar, né? Oh, isso foi divertido, não foi? Você deveria participar no próximo ano. Ok. Ou então eu deveria ter participado esse ano, mas... Não faz absolutamente a menor diferença, porque isso foi divertido. Vamos voltar para o nosso trabalho. Então, quando acaba um festival, né? Eu já devo ter falado isso em outro vídeo para você. Você ainda pode sair aqui e fazer o seu serviço normalmente, né? Do dia. Você ainda pode trabalhar. Pode fazer outras coisas. Ué, será que eu reguei aqui? Acho que sim. Pode fazer outras coisas. Inclusive, eu vou contar um segredinho para vocês. Não é bem um segredinho, mas é uma coisa, assim, interessante, digamos. Quando tem um festival e você está tentando conquistar uma garota e você pensa Putz, eu não vou poder ir lá buscar as flores que eu daria para ela hoje, porque hoje é festival. Então, ela não vai estar em lugar nenhum e eu não vou conseguir entregar. Pega essas flores aqui e guarda. Guarda para amanhã seguinte. Quando for o outro dia de manhã, você já vai ter flores no seu inventário. E aí você vai poder entregar para ela. Ela aceita o quanto você quiser dar de flor, né? A casa dela vai virar a verdadeira floricultura. Mas, assim, ela aceita quantas flores, quantos presentes você dá no dia. Ela não vai recusar. Nos stories of seasons novos, eles já aceitam só um presente por dia, tá? Eu acho legal isso de aceitar um presente só por dia, porque evita também muito trabalho de que você tem de ficar... Nem vou conseguir ficar com essa na mão, porque eu vou acabar derrubando em algum momento. Mas evita também de você ficar há muito tempo buscando recursos só para conquistar a pessoa. A conquista vai acontecendo de forma mais gradual. E não é, tipo, igual no Harvest Moon 64, que você pega o seu cachorro e fica mostrando ele 200 vezes para a Karen e ela te ama, né? Com amor forçado, né? Digamos assim. Isso é um glitch que tem no Harvest Moon 64, inclusive é muito usado por speedrunner, né? Quando é run de casamento com ela. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai dormir e vamos encerrar esse dia, porque esse vídeo vai ser curtinho, mas vai ser só isso mesmo. No próximo vídeo, olha, vocês viram que eu pulei uns dias, né? Para ver. No próximo vídeo, a gente vai voltar do dia 12, que é o dia do Festival do Tomate, tá? Esse Festival do Tomate é muito legal e tem umas estratégias bem interessantes para vencer. A partir de agora, como que eu vou fazer os vídeos? Eu vou fazer, por exemplo, um... vou gravar um pedaço. Quando der bastante item para colher, quando estiver acontecendo algum evento, alguma coisa, aí eu dou uma gravada também. Mas eu não vou ficar agora fazendo vídeo sobre plantação, sobre o que fazer, básico do básico, porque eu acho que meio que vocês já sabem, né? Vocês estão meio espertinhos. Então, eu vou direto ao ponto. Enquanto isso, eu vou tentando conquistar a Ellie, tá? Tomara que eu consiga. Tá certo, gente? Mas é isso, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Novos inscritos da Ellie, sejam todos muito bem-vindos. Voltem nos outros dias para acompanhar as outras séries do canal. Tem o Edric, tem o Owen, tem o Charles. Tem todo mundo que você precisa para ser feliz, tá certo? E eu volto na quarta-feira com vocês. E mais Fazendinha, Vaquinha e Harvest Moon Back to Nature. Um beijo para todo mundo e tchau, tchau.